E aí pessoal, beleza? Hunters Alfanária, bora saber oficialmente da nova DLC do Red Dead Online? Bora lá então pessoal, exatamente pessoal, a Rockstar anunciou oficialmente a nova DLC do Red Dead Online hoje, ela anunciou hoje, ok? Hoje é dia 6 de julho de 2021 e ela fez uma atualização no jogo e na atualização do jogo ela aproveitou e já anunciou quando será a nova DLC. Olha que demais pessoal, muito top né? Bom, amanhã dia 7 de julho de 2021 a Rockstar vai soltar um trailer, um vídeo falando dessa nova DLC. Eu vou passar para vocês agora as informações que nós já temos algumas oficiais da DLC e vou passar também tudo que a Rockstar fez na atualização de hoje, dia 6 de sete de 2021, fechou? Pessoal, quero aproveitar e pedir para vocês logo no início aquela força no canal com seu like nesse vídeo, se você não for inscrito no canal ainda, por favor se inscreva aí e ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Lembrando sempre, só que o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal, muito obrigado mesmo. Bora ver então tudo que a Rockstar anunciou hoje? Bora lá então pessoal, vou colocar aí na tela para vocês o boletim oficial da Rockstar. Conforme vocês podem ver aí no boletim oficial, há o Shadow Mods, duplo dinheiro, dupla RP, ou seja, bônus para todos os modos de conflito e terra das oportunidades. Aí ela já coloca logo de cara aqui também, Red Dead Online, Blood Money chegará em 13 de julho, primeiro trailer amanhã. Ou seja, semana que vem pessoal vai ter live aqui no canal, mostrando para vocês tudo que vai chegar nessa DLC do Red Dead Online. Cedinho, vocês sabem que eu começo, vai ser terça-feira, essa live, às quatro e meia da manhã, para a gente não perder absolutamente nada, combinado? Espero vocês lá. E ela fala que amanhã aqui, vai vir o primeiro trailer, então terça-feira que vem, já deixa marcado na sua agenda aí, para você acordar quatro e meia da manhã e já vir para a nossa live, para saber tudo que vai chegar nessa DLC, Blood Money, Red Dead Online, nova DLC, que chega dia 13 de julho. Lembrando que amanhã também tem informações do trailer aqui no canal. Pessoal, fora isso, ela disse o seguinte, não sei se é bem fora isso, vamos ver aqui. Equipe-se para o lançamento da nova atualização Red Dead Online e Blood Money em 13 de julho, aproveitando os bônus especiais de Red Dead Online essa semana, incluindo RDOs, que são dinheiro, e XP em dobro em todos os modos de conflito e terra de oportunidades. Então, todos os modos de conflito e terra de oportunidades estão com duplo dinheiro, XP, né? Está com duplo dinheiro. Bom, essa semana, quem vencer em qualquer modo de conflito ganhará um prêmio valendo 30% de desconto em um aprimoramento de cartas e habilidade. E quem concluir, matem todos, cada um deles, em terra das oportunidades, ganhará um prêmio para adquirir gratuitamente um mapa do tesouro. Muncheiser, a partir do nível 100, que vencerem um modo de conflito, também receberão uma oferta de 3 barras de ouro off em qualquer decoração. Então, desconto, na realidade, 3 barras de ouro off em qualquer decoração do bar. Jogadores experientes de Red Dead Online de nível 100 ou superior receberão uma oferta de 50% de desconto em uma arma seleta. Enquanto quem adquirir uma modificação de arma essa semana receberá uma oferta de 40% de desconto em um revólver seleto e 200 balas expressas para revólver grátis. Além disso, todos os requisitos de nível para aquisição de armas e panfletos na loja clandestina foram removidos esta semana. Então, novidade em Red Dead Online, Blood Money, detalhes amanhã. Fique de olho para ver vários detalhes inéditos sobre a atualização da semana que vem. Red Dead Online, Blood Money, incluindo a estreia do trailer oficial em 7 de julho aqui no Boletim Oficial e aqui no canal HuntersClan. Vou mostrar para vocês ainda os descontos da semana, né? 40% está aqui a tabelinha dos descontos, cartas e habilidade, 30% desconto cavalos turcomenos também. 40% desconto panfletes de criação de arma, 30% desconto em rifles de precisão, 30% desconto em escopetas, 40% desconto na loja clandestina, 30% desconto em cartucheiras, 30% desconto em chapéus. Muito top, né? Pessoal, então, semana que vem, dia 13 de terça-feira. E quando será a atualização, a nova DLC do GTA? Olha, eu acredito que na próxima semana a gente deve ter também novidades e trailer aí. Dentro do que eu trouxe no vídeo para vocês ontem, teoricamente, seria dia 12 de agosto, atualização do Red Dead Online. Será que vai chegar antes? Vamos ver, hein? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado das informações do vídeo. Por favor, like no vídeo, compartilhe com os amigos nas redes sociais. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal, me sigam no Discord, vai lá na nossa comunidade para gti-red-dead-discord.gg barra-andresclan, link na descrição. Um grande abraço para vocês, e agora sim, e até mais, pessoal, like no vídeo, hein? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho